Essa aí que a gente tá vendo é a Mia Campos, ela tinha 16 anos de idade e nesse momento aí ela estava saindo de casa pra dar uma voltinha como ela sempre fazia. Supostamente apenas um dos irmãos dela sabia com quem ela tinha saído. Um detalhe, a Mia estava grávida de 7 meses. Pouco tempo depois dessa filmagem, o corpo dela seria encontrado em uma mata próxima à casa dela. E a partir daí, uma investigação que se arrasta até os dias de hoje tinha início. Uma investigação que busca esclarecer alguns pontos do caso, muito embora depois que eu contar tudo vocês vão ficar com a sensação assim Ah, só tá esperando o juiz bater o martelo. Mas eu quero a opinião de vocês inclusive sobre isso depois que eu contar tudo. Fato é que alguém foi preso, muito embora hoje esteja aguardando o julgamento em liberdade depois de pagar uma fiança fixada em 56 mil dólares mas que foi paga só com 10% desse valor. O caso todo é daqueles assim que a gente fala Hum, já vi alguma coisa parecida. Sabe, quando vocês vão conhecer os detalhes, aí vocês vão ficar com essa sensação. Eu fiquei com uma sensação assim de que tá resolvido, mas enfim, eu quero a opinião de vocês. Estou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui toda semana tem 3 episódios novos. Então se você gosta de conhecer histórias reais cheias de mistério e muitas informações se inscreve, acompanha o canal, entra para o nosso clube de membros também que isso ajuda diretamente aqui nas produções. Se você não puder agora tá tudo certo eu deixar um like, um comentário. Nem que for um emoji, porque já vai ajudar bastante, fechou? Gente, preciso compartilhar um negócio com vocês. Acabei de receber um telefonema aqui, me fiquei feliz antes de gravar esse vídeo aqui apesar de todo o contexto. É porque mostra que ainda pessoas boas estão por cima das ruins que querem, sabe, só levar vantagem nas costas dos outros. Eu tenho outras redes sociais, vocês sabem, né? E eu tava sendo vítima aí de uso indevido da minha imagem uma pessoa que estava cometendo um crime, inclusive, de falsa identidade se passando por mim, respondendo comentários como se fosse eu, tá? Publicando todos os meus vídeos sem minha autorização e tudo mais. E eu consegui contato com a Meta Facebook, né? E o Pedro, uma pessoa que trabalha lá, foi super gentil comigo e conseguiu resolver todo o problema. A gente falou hoje de manhã, agora 1h44 Tô gravando esse vídeo aqui da tarde Tá resolvido o problema. Fizemos a reclamação de manhã e a gente já conseguiu derrubar as duas páginas. Pô, legal demais, fiquei muito feliz porque, assim, pode publicar meus conteúdos, não tem problema nenhum mas, cara, tem que falar de onde você tirou, colocar os créditos e, acima de tudo, não se passar por outra pessoa, né? O cara responder, comentar como se fosse eu tava me deixando assim, ó, putasso com ele mas, felizmente, deu tudo certo. É isso então, só queria compartilhar com vocês aí que eu fiquei entusiasmado aí com saber que as coisas podem funcionar ainda, né? Caso dos dados, vamos aos fatos. Bom, pessoal, deixa eu começar apresentando pra vocês então a Mia Campos a moça que a gente viu aí no começo do episódio, né? Saindo de casa e tudo mais ela tinha 16 anos de idade ela morava na Geórgia, nos Estados Unidos e, aparentemente, levava uma vida super de boa, tranquila com a família dela ela é a quinta filha do casal são cinco filhos ao todo, né? Ela é a caçula, inclusive então, a família toda vivia ali num... sabe? Uma forma bem amorosa, assim, um com o outro a Mia era super bem cuidada tanto que ela tava naquele momento da vida onde os adolescentes estão procurando, né? o que fazer, no sentido, assim, de vou prestar vestibular pra quê? qual carreira que eu vou seguir? então, sabe? Focado nos estudos, com 16 anos de idade mas isso não é impeditivo dela conhecer alguém começar a namorar, né? e, de repente, engravidar foi exatamente isso que aconteceu com a Mia com 16 anos ela chegou e disse pros pais que tava grávida quando tudo aconteceu essa filmagem que a gente viu ela já tava com sete meses de gravidez, inclusive mas, apesar dessa bomba aí, entre aspas, né? chegar de um filho nunca é uma bomba, né? mas vocês tão entendendo dentro do contexto, né? porque quebra totalmente a rotina, as perspectivas que ela tinha agora ela vai ter que, né? virar a chave e colocar outras prioridades na vida, né? não só ela como também o pai da criança e aí tá um ponto super importante nessa história que eu quero que vocês já fiquem com isso na cabeça porque é um dos elos aí dessa corrente criminal, tá? supostamente a gente vai usar bastante supostamente aqui porque como eu comentei na introdução o cidadãozinho aí tá lá, sabe, não? esperando adormecido mas a justiça tá de olho nele eu acho que casa vai cair mas se liguem então como eu falei, né? ela apareceu grávida aos 16 anos deu aquele aquela mudança completa na sua rotina e tudo mais porém os pais falam com muito carinho da Mia eles abraçaram sabe? dá a sensação quando uma uma adolescente de 16 anos chega em casa e fala que tá grávida o mundo vira de cabeça pra baixo briga, né? discussão muita pressão porque é até compreensível, né, pessoal? às vezes a família tá ali com todas as suas despesas colocadas ali pro filho, né? conseguir fazer o que de repente os pais não conseguiram e aí pum muda tudo então é compreensível dar aquelas treta básica e tudo mais só que parece que não foi isso que aconteceu né? e assim só pra complementar a treta é no sentido de que é um susto mesmo né, galera? vocês são pais aí que tem filhos nessa faixa etária e pode me dizer imagina seu filho chega e fala que tá sua filha, aliás chega e fala que tá grávida com 16 anos é um choque, né? de realidade porque muda toda uma programação de repente você vai ter até que de repente não com toda certeza vai ter que ajudar financeiramente, né? depois que o bebê nascer e tudo mais porque com 16 anos nem começou a faculdade ainda não tem nenhuma profissão assim que seja capaz de pagar pra sustentar um filho, né? que salma uma família aí junto com ele enfim o que eu tava falando é que na família da Mia parece que não teve esse choque aí, sabe? não tem muitos detalhes de como era a vida financeira deles como eles eram um relacionamento emocional deles, né? mas dá a entender por tudo que eu li aí nas matérias que apesar disso eles ficaram unidos o pai inclusive quando ele vai falar sobre o suposto pai da criança ele disse que conversou com a filha com a Mia uma ocasião e falou pra ela assim por que você não simplesmente deixa esse cara de lado a gente vai te apoiar você tem o meu apoio você tem o apoio da sua mãe sabe? deixa esse cara de lado e aqui por essa fala do pai que eu tô adiantando pra vocês dá a entender que embora o namoro deles fosse do conhecimento das famílias vou falar mais da família da Mia tá? porque a família do suposto assassino não tem tantas informações tá tudo calcado nos depoimentos da família da Mia dá a sensação que apesar disso as duas famílias se conheciam estavam ali, né? monitorando esse relacionamento esse namoro aí, né? só que esse suposto pai da criança já tinha 20 anos quatro anos mais velho do que a Mia e o nome do cidadão aí é Jesus Monroy paralelamente então a esse fato de que as famílias supostamente sabiam do namoro e não colocavam nenhum empecilho ali nesse namoro entre os dois aparentemente corria tudo muito bem também pelo menos até essa descoberta da gravidez até o andamento dessa gravidez inclusive aqui vale um parêntese que algumas fontes mencionaram que quem apresentou o Jesus Monroy para a Mia Campos foi um dos irmãos dela então é provável que esse irmão seja mais velho não é mencionado o nome dele nada seja talvez da faixa etária do Jesus ali na casa dos 20 anos devia ser amigo colega ali, né? e apresentou o Jesus para a Mia então eles começaram o namoro outro ponto importante que eu preciso falar para vocês nesse momento aqui de como era o relacionamento da Mia e desse Jesus é que nessa noite onde ela sai a gente viu pelas filmagens das câmeras aí da casa era uma coisa supostamente habitual tá? porque foi mencionado que ela costumava sempre sair com o namorado para comer um lanche tomar um suco passear ali e logo ela voltava sempre não demorava muito era só um passeio ali mesmo um rolezinho qualquer e logo ela voltava nesse dia no entanto parece que os pais não sabiam com quem ela iria sair somente o irmão porque quando Jesus falou com ela vamos sair vamos dar um rolê aí alguma coisa ela avisou só o irmão falou eu vou sair com Jesus mas eu já volto e aqui a gente consegue inferir também que eu não sei se isso foi uma coisa ali corrida naquele momento né tipo assim ele ligou vocês viram que já era por volta das dez e pouco da noite né quando isso aconteceu não sei se ele ligou falou vamos dar uma volta comer um lanche tudo mais não sei se ela não quis incomodar os pais que de repente já estavam deitados dormindo e o irmão estava ali por perto ela falou só para o irmão só para dar aquele cheque né falar vou sair mas já volto estou com celular tudo de boa então fica no campo da inferência ou se já era porque o pai estava torcendo o nariz com o rapaz aí o Jesus sabe é complicado porque as matérias elas não chegam tão a fundo assim porque o caso ainda está sendo investigado então fica tudo no campo aqui da imaginação mas eu assim imagino que o pai por ter falado aquilo para para a minha né fala se você quiser dar um pé na bunda dele a gente te apoia a gente vai ficar com você inclusive o pai dela já tratava a gravidez como netinho inclusive o menino já tinha até nome chamaria Sebastião percebam né que dentro da família tinha uma costura amorosa ali que ia realmente abraçar a minha e aí a gente tem esse esse ir faltando um pingo né será que o rapaz aí o Jesus não estava muito afim dessa gravidez calma aí que a gente já vai tentar entender melhor isso conforme o andamento aqui dos fatos por falar em andamento de fatos e aqui são fatos realmente como a Mia sumiu né bom foi no dia 14 de julho de 2024 foi nesse dia essas filmagens das câmeras de segurança que ela sai de casa por volta das 10 e meia da noite aqui se confirma que os pais realmente não sabiam porque quando eles relatam o desaparecimento dela que eles dão por falta que ela sumiu eles a princípio comunicam a polícia de que ela teria saído com um estranho eles não viram depois que o filho fala né não saiu com Jesus e aí quando eles percebem que a Mia sumiu cerca de uma hora depois que ela saiu porque eles se comunicavam bastante pro celular eles começam a ligar ela não atende a partir daquele momento eles ficam meio receosos então eles ligam pro Jesus apesar de toda essa questão aí de torcer o nariz com ele eles ligam porque provavelmente ela estaria com ele né desconhecido quem é esse desconhecido a primeira pessoa que veio na cabeça foi ele então eles ligam o Jesus atende aí já tem um ponto bem esquisito nessa história porque quando ele atende o telefone ele fala que está perto da casa dela deles ali né a família Campos ela tem mais ou menos um quarteirão daí vou ajudar vocês a procurar por ela ele chega e a família a partir desse momento começa a rastrear o telefone da Mia a gente tem ali o esquema de rastreio isso é fácil né inclusive aqui em casa a gente faz isso consegue saber onde a pessoa está pelo Maps e tudo mais eles começam a rastrear a Mia saem à procura dela e eles caminham não muito tá nas fontes dizem que nem dois quilômetros de distância da casa dela e quando eles chegam é uma área arborizada já um certo descampado ali no meio de umas árvores do mato e eles estão ali com os celulares procurando por ela porque o sinal está indicando ali e do nada eles fazem a terrível descoberta né eles veem o corpo da Mia ali que está de bruxos deitada ali eles já percebem que tem um algum sangramento no nariz dela a boca roxa e ela imóvel ali né então logo de cara eles percebem que ela está sem vida e eles ficam paralisados né em choque e ali está os pais esse irmão e também o Jesus Monroy o namorado suposto pai da criança e aqui galera tem um detalhe super importante os pais obviamente acionam a polícia nesse momento e enquanto eles estão aguardando a chegada da polícia ali o Jesus Monroy chama esse irmão da Mia para conversar ali no canto sem que os pais dela percebam e fala assim ó quando a polícia chegar não fala nada que o filho é meu então nesse momento aqui apesar de toda a imprensa tratá-lo como suposto pai da criança partindo do pressuposto que o irmão da Mia não esteja inventando isso a gente tem a confirmação de que fato ele é o pai né porque que ele chamaria o cara de canto ali não fala pra polícia que o filho é meu e aqui ele já está meio que quebrando o seu cartelinho o seu castelinho de cartas aí sozinho né por que não posso falar que o filho é seu aquele velho ditado que vocês nunca ouviram né quem não deve não teme a partir desse momento a luzinha de alerta começa a ficar ligada na cabeça de todo mundo ali principalmente desse irmão dela que posteriormente fala isso pros pais muito bem nesse momento então a polícia chega faz um interrogatório preliminar ali com todo mundo e chega também os peritos e levam o corpo pra fazer os exames né necroscópicos e tudo mais e quando sai esse relatório da necropsia fica constatado que a Mia tinha sido aquilo ali se tratava de um homicídio nada além disso nenhuma teoria fantasiosa foi levantada foi um homicídio e a causa da morte foi por estrangulamento e quando tudo isso que eu estou comentando com vocês começou a ficar do conhecimento da polícia dos investigadores claro que o Jesus Monroy figurou como um principal suspeito a polícia estava atenta queria falar com ele pra tentar identificar alguma contradição e ao mesmo tempo recuperaram os celulares tanto o da Mia quanto o do Jesus eu sei que vocês estão bons investigadores e tudo mais mas preciso salientar aqui pessoal que percebam que ela saiu por volta das 10h30 uma hora uma hora e pouco depois o corpo já foi encontrar foi tudo assim ó muito rápido quem quer que tenha feito isso não teve nem tempo ali pra tentar simular algum homicídio aleatório esconder provas e tudo mais estava tudo ali pra polícia investigar um prato cheio pra investigação bom então quando a polícia começou a entrevistar o Jesus Monroy a princípio ele disse que não tinha visto a Mia o que já é uma contradição com o fato de a Mia ter falado pro irmão que ia sair com ele depois a família liga lá no celular dele pra saber se a Mia estava com ele e ele diz que não mas que ele estava perto da casa deles percebo que o discurso dele é completamente infundado e aí chega um momento da investigação que coloca o Jesus completamente na linha de frente dos suspeitos principais aliás do único suspeito porque quando os oficiais recuperam pegam os celulares começam a analisar eles percebem que tem mensagens apagadas tempo depois a equipe de TI da investigação recupera essas mensagens e em uma dessas mensagens a Mia dizia alguma coisa que demonstrava que ela estava apreensiva com certo medo a polícia não divulgou o conteúdo das mensagens mas aqui esse pensamento meu tá pessoal tudo dá a entender por tudo que aconteceu é que eu acho que o Jesus não queria ser pai naquele momento da vida ali tá eu acho que de alguma forma ele estava incentivando a Mia a dar um colocar um ponto final nessa gestação aí ao passo que a família tinha abraçado a menina já e aí a gente entra naquela penumbra de novo também de ficar na inferência será que ela contou isso pro pai por isso que o pai falou dá um pé na bunda dele que a gente te abraça a gente cuida de você e do nosso netinho será? aí não dá pra saber mas eu sabe tô propenso a acreditar que sim porque por essas mensagens a Mia tá apreensiva com certo medo será que é esse teor aí que ele tava ameaçando alguma coisa que ele tava forçando ela a interromper a gravidez pra chegar a esse ponto aí supostamente que fique claro o fato é que por todas essas evidências circunstanciais o Jesus Monroy acabou sendo preso no dia 17 de julho alguns dias depois do assassinato né da descoberta do corpo e ele então passaria por uma audiência preliminar no dia 23 de agosto pra determinar se já se o inquérito da polícia já havia reunido evidências mais concretas pra que ele fosse mantido em custódia e foi nessa audiência que um dos detetives do caso colocou o Jesus no local onde o corpo foi achado na hora determinada pela perícia que seria o horário da morte dela e por esses dados aí extraídos do celular dele a polícia conseguiu determinar que ele estava lá no local na hora determinada pelos peritos como hora provável da morte da Mia algo em torno ali entre 10 e 11 horas da noite uma vez que aquela câmera de segurança registrou a saída dela por volta das 10 e meia mas não dá pra cravar também se esse mostrador de hora daquela câmera era de fato o horário local lá exato então se aproveitando disso um defensor público que estava ali fazendo a defesa do Jesus no tribunal nessa audiência preliminar disse que tudo isso que estava sendo apresentado pela promotoria não passava de uma evidência circunstancial não tinha nada concreto pesado que pudesse ser suficiente para manter o cliente dele preso só que a promotora contra-argumentou dizendo que o plano do Jesus teria sido o seguinte ele ligou para a Mia inventando essa história de vamos dar um rolê vamos dar uma passeada a menina inocentemente caiu porque até então eles faziam isso pelo que é dito apesar desse suposto clima meio hostil entre eles por causa da gravidez ela queria muito falado pela família que ela estava já essa vibe de ser mãe ele não falou nada sobre isso se mantém calado mas dá a entender que não muito bem então ele atraiu a menina para fora lá do bairro onde ela morava onde ele sabia que não tinha câmeras apesar de ser um local próximo conversou com ela fez com que ela pagasse as mensagens que eles tinham conversado no celular depois teria assassinado ela com um estrangulamento e após o homicídio ele largou o corpo lá saiu voltou ali para a parte residencial do local onde eles estavam e fingiu para os pais dela que também estava disposto a procurar por ela coincidência estava ali perto e tudo mais e foi ajudar a procurar por ela apesar de todas essas argumentações uma batendo ali de frente com a outra defesa acusação o Jesus permaneceu preso e ele passaria por uma outra audiência uns 20 e poucos dias depois exatamente no dia 28 de agosto de 2024 percebam pessoal que é tudo muito perto aqui né por isso que eu comentei com vocês que ainda está tudo no campo da especulação mas vocês já estão ligando os pontinhos aí não é pessoal eu espero sinceramente que a polícia nessa altura aqui dos fatos já esteja reunindo aí circunstâncias mais concretas né provas materiais contra ele porque nada disso foi falado tá mas o que se tem até o momento é que o caso está sendo apurado investigado supõe-se que os caras estão procurando alguma evidência de DNA que teria sido deixada no corpo uma vez que se foi um estrangulamento manual ali isso também não fala se ele utilizou alguma coisa se foi com as mãos mesmo é provável que sim né provável que isso esteja sendo um trunfo ali guardado pela acusação pra na hora do tribunal fazer o checkmate mas daí como eu mencionei pra vocês lá na intro no dia 28 de agosto nessa audiência aí uma juíza argumentou que o réu não tem antecedentes criminais que é uma pessoa tranquila ali na onde ele mora que nunca se envolveu com problema nenhum ela fixou uma fiança uma fiança em 56 mil dólares que foi paga prontamente pela família do acusado pra que ele respondesse o processo em liberdade só que é dito que eles pagaram apenas 10% desse valor nada se fala se isso é um pagamento parcelado se foi pago só esse sinal aí ele já saiu o fato é que ele está guardando o julgamento em liberdade porque segundo a Meretíssima ele não representa perigo e claro que não preciso nem dizer pra vocês que esse posicionamento aí da juíza do juízo deixou os pais da Mia extremamente irritados e não é pra menos né pessoal tudo bem não tem uma prova material ainda nesse momento contra ele ok faz um mês e pouquinho do homicídio mas nesse momento em agosto mas cara tem muitas provas circunstanciais fixar uma fiança de 56 mil dólares o pai da Mia deu uma declaração emocionada dizendo que é um absurdo porque em casos de suspeita de homicídio normalmente as fianças são fixadas em valores altíssimos né na casa do de milhão bom o Jesus Monroe então ficou em liberdade mas ele precisou passar por uma série de coisas que a justiça pede né como por exemplo entregar passaporte fazer ali periodicamente uma apresentação diante da justiça e tudo mais e claro e acima de tudo ele foi impedido de ter contato com qualquer pessoa da família da Mia e que esteja envolvida como testemunha no caso isso tudo porque principalmente conforme eu comentei ele mentiu nas investigações preliminares principalmente no dia lá em que o corpo foi encontrado ele inventou a história de que ele não tinha estado com ela mas a probabilidade dele ter estado é enorme tem o lance do irmão ter dito que a Mia falou pra ele que sairia com Jesus então tem várias contradições aí que estão sendo apuradas e elas só por esse fato de ele não poder ter contato com testemunhas mostra que apesar dessa fiança sem vergonha ele está realmente figurando como um potencial homicida certamente pode ser condenado diante de tudo isso o que fica pra nós são algumas dúvidas entre elas eu diria que a polícia ainda não divulgou oficialmente se o Jesus é mesmo o pai do filho da Mia mas é só uma questão protocolar eu diria e a outra que também está no campo da suposição é a motivação desse homicídio a polícia não falou nada sobre isso porque quem foi preso agora está em liberdade tudo bem mas que figurou como principal suspeito não confessou nada então tudo parte da inferência de que o crime aconteceu talvez pelo fato de não querer ser pai está forçando a menina um aborto e ela não ter querido fazer isso então deve ter criado um atrito naquele momento aparentemente foi um homicídio premeditado eu queria saber a opinião de vocês por tudo isso que eu narrei dá a sensação que foi um plano realmente não é não foi assim o que eu quero dizer é que não foi real aquele encontro ao acaso vamos sair e nessa saída aconteceu uma discussão e terminou no crime porque pelo que foi falado parece que isso já tinha acontecido outras vezes então naquele dia ali tudo indica que foi algo premeditado e aí você sabe que o chicote estala bonito no lombo tem até um caso que eu apresentei aqui no canal há uns meses atrás que aconteceu em Campos do Jordão não vou lembrar obviamente os nomes dos envolvidos mas basicamente a história é bem parecida o cara engravida a menina e aí não é homem o suficiente para assumir a paternidade reconhecer que a vida dele agora é segundo plano que ele vai precisar encarar todos os desafios de uma paternidade o seu filho agora é a sua principal preocupação meu cara e vai ser até o último dia da sua vida desde que tudo corra dentro da normalidade da vida da ordem natural das coisas então nem sempre o cara que é machão para fazer é homem o suficiente para assumir toda essa responsabilidade então o que eles fazem eles optam pelo caminho do homicídio então esse cara de Campos do Jordão atraiu a moça para uma emboscada cometeu o homicídio depois descartou o corpo lá no meio de uma ribanceira imagina aquela região montanhosa lá de Campos do Jordão levou um tempo para o corpo ser encontrado mas no caso bem triste está aí no canal vale a pena dar uma olhada porque mostra também alguns gatilhos para a gente ficar esperto né pessoal e sobretudo orientar também porque se estava acontecendo essas discussões dentro dessa dinâmica no caso da minha Campos para o pai ter falado ó minha filha fica com a gente aqui sabe deixa esse cara para lá tem caroço nesse anguia eu estou engasgado com isso porque parece que estavam sabendo sabe o pai disse até que tinha um pressentimento ruim em relação a esse sujeito e meu pressentimento de pai e mãe a gente tem que levar muito a sério a gente já viu diversas vezes aqui no canal isso tinha um pressentimento ruim lá na frente esse pressentimento ruim se manifesta da pior forma possível mas enfim esse caso aqui tem diversas correntes que faltam só a justiça botar ali o fecho para a gente falar assim foi tudo isso mesmo que culminou no assassinato esse caso inclusive de Campos do Jordão só para fechar o raciocínio foi condenado aquela condenação mais ou menos mais ou menos do BR mas foi lá nos Estados Unidos provavelmente se for colocado como homicídio doloso aliás eu não comentei com vocês mas o fato dele ter sido preso e passado por todas essas audiências é pela acusação de homicídio doloso feticídio matou também o filho provavelmente dele agressão agravada porque tinha lá marcas e ferimentos nela então provável que se for condenado a pena vai ser bem maior do que desse fulano de Campos do Jordão a família da Mia como podia ser diferente está lutando fazendo protestos vigílias enfim eles estão num trabalho ativo para não deixar a justiça comer bronha deixar esse cara passar batido porque eles encararam essa fiança como uma pouca vergonha do ali compadeço com o sentimento desse pai dessa mãe então eles estão lutando bastante para que tenha-se justiça nesse caso consigam colocar o culpado atrás das grades por um bom tempo que ele possa remoer e pensar muito no que ele fez e o que eu posso dizer para vocês caríssimos abduzidos é que eu vou ficar de olho nesse caso vai ficar no meu radar parece que está andando rápido apesar de ter essa sensação de vagareza porque aconteceu em julho agosto ele já tinha passado por duas audiências foi preso depois já saiu em confiança então parece que o negócio está andando rápido assim que a gente tiver esse julgamento aí com certeza eu faço um vídeo atualizando eu coloco nos comentários fixados dá uma olhada aí de repente você está assistindo esse vídeo mais para frente pode ser que até já esteja aí fechou mas eu quero saber a opinião de vocês baseado em tudo isso que eu falei o que vocês acham será que o Jesus Monroy está implicado nesse crime aí ou foi uma baita numa coincidência tudo o que aconteceu e foi um crime ao acaso com quem que a Mia saiu quem que tocou a campainha e ela saiu de aparentemente de pijama eu nem comentei sobre isso mas dá para ver aí no vídeo que ela parece que está de pijama uma roupa assim a sensação clara é que ela estava saindo ali para trocar uma ideia dar um rolê de repente no bairro e voltar para casa mas enfim já dei minha opinião e quero saber de vocês tá bom é isso foi o episódio de hoje agradeço imensamente sua companhia um beijo do Ruivo até o próximo episódio o próximo episódio e aí o próximo episódio Obrigado.